Agora chegou a hora da gente viajar, é o quadro Ressoar pelo Brasil. E hoje, bora lá pra Olinda, Pernambuco, adoro conhecer mais uma ação incrível. Você tá curioso? Então apertem os cintos e bora lá. A FedEx é uma empresa global, internacional de transporte de carga, com vários produtos de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Então, na verdade, nós somos provedores de soluções. Em 2015, a FedEx passou a ser a patrocinadora da UEFA. E com isso, ela precisava ter mais visibilidade na Europa, daí esse grande patrocínio. A UEFA, ela tem também a UEFA for Children, Development for Children. E a FedEx logo se engajou também com como se fosse esse subdepartamento da UEFA. A partir daí, ela começou a descobrir que seria muito interessante ter pequenos campos de futebol espalhados pelo mundo. Porque a FedEx, ela serve 220 países. Então, isso seria uma grande oportunidade pra empresa. Ela também, através da UEFA for Children, ela conheceu uma ONG chamada Street Football. E a partir daí, ficou bem mais fácil materializar todo esse projeto. Com isso, nós já fizemos quatro fields, campos de futebol, em diferentes partes do mundo. A gente acredita, piamente, que a gente só consegue o sucesso quando todos os lados ganham. Porque todos saem felizes. Então, a FedEx, ela entendeu que o esporte é a maneira mais fácil da gente poder ajudar socialmente as comunidades onde ela opera. E, ao mesmo tempo, ser conhecida, mas conhecida como uma empresa do bem, uma empresa que zela. Ela entende que o ser humano, depois que começa a praticar esse tipo de ação, a gente sente uma alegria íntima. Uma alegria que só depois que você começa a fazer, que você começa a perceber o quão isso, na verdade, é importante pra vida de nós próprios, dos executivos. Porque são ações completamente diferentes do que a gente faz. E, acredite ou não, a gente depois desenvolve até uma certa amizade, relacionamento com onde a gente foi e atuou. O Brasil é um país muito importante pra FedEx, enquanto negócio. E, com isso, ela quer, também, não só em Olinda, mas em outras partes do Brasil, construir esse field in a box. Vários, replicar. Por quê? Porque, mais do que qualquer outro país, o Brasil é um país de futebol, número um. E, número dois, as nossas crianças, hoje em dia, precisam de esse tipo de incentivo. Porque o futebol, ele desvia as crianças brasileiras de caminhos que não são os melhores pra nossa gente, pros nossos meninos, pras crianças que serão o nosso futuro. Mais importante do que eu falar sobre Olinda, sobre o field in a box no Rio Doce, é nós vermos em Locum. Porque eu estive lá, na inauguração, e, realmente, por várias vezes, eu cheguei a lágrimas. Porque foi algo tão bonito de ver aquelas crianças. E nós fizemos, realmente, um evento muito especial, voltado pras crianças. Teve bonecos de Olinda, teve o Belete, que esteve lá jogando futebol com as crianças. Todos muito incentivados e todas as mães muito agradecidas. Só faltava um beijar a mão da FedEx. E, obviamente, isso, pra nós, é o que importa. É a gente verificar que, depois, todo esse patrocínio se transforma numa valorização da criança, do ser humano. E, acima de tudo, participar da transformação de uma criança em um adulto íntegro e com vontade de vencer. Vamos lá? Uma cidade pernambucana que respira história, cultura e muita alegria. Olinda é conhecida por suas ladeiras, construções antigas, museus e igrejas. Tem também o famoso carnaval, com os bonecos gigantes, que atraem cada vez mais turistas. O mirante alto da SES se destaca por estar no local mais alto do centro histórico da cidade, que possui cerca de 390 mil habitantes, segundo o Instituto de Geografia Estatística, o IBGE. O bairro Rio Doce é o mais populoso do município. São cerca de 44 mil pessoas na comunidade. Entre os moradores estão as irmãs Bianca e Yasmin, que são apaixonadas por futebol. As chuteiras são emprestadas, as meias já estão velhas, mas o que o esporte vem fazendo a diferença na vida social delas não tem preço. A gente fica conversando, assim, como chega eu vou jogar bola dia de sábado, aí a gente fica conversando um fulé para o outro. E a Bianca também, né, Bianca? Fica naquela, sempre gostou muito de jogar futebol. Sim, sempre gostei, desde pequena. A comunidade onde as adolescentes moram foi escolhida pela Love Football, uma organização não governamental que tem origem nos Estados Unidos e mobiliza comunidades de baixa renda para a criação e construção de campos de futebol em parceria com empresas multinacionais. Com a efetivação da iniciativa, cerca de 120 crianças da periferia fazem parte do projeto da Escolinha de Futebol. Foi um casamento perfeito, foi um projeto feito por várias mãos, né, com o patrocínio da FedEx, com o suporte, né, um projeto que se chama Field in a Box, né, a FedEx junto com a UEFA, a Street Football World, né, e aí juntando forças com o Love Football, com a organização local PASEAR, o próprio poder público também participando. O mais interessante é que a construção deste campo foi realizada pelos próprios moradores da comunidade. Foram cerca de 250 voluntários que se dedicaram durante dois meses de trabalho, uma união em prol da transformação de vidas. Karina, fundadora da ONG PASEAR, criada na comunidade há três anos, foi quem intermediou todo o processo. Uma mobilização que até ela se surpreendeu. Eles mobilizaram a comunidade e isso fez com que a autoestima da comunidade se elevasse. E aí começou um novo processo, né, eu que moro aqui, cresci aqui na comunidade, eu redescobri minha comunidade. Descobri novos talentos, descobri pessoas que eu nem imaginava que queriam realmente ajudar, que tinham essa vontade também de fazer a diferença. Vitória foi uma das voluntárias e se emociona ao lembrar o quanto a ação mudou até a convivência entre os moradores. Moro do lado e não tinha costume de vir aqui, tinha até medo de passar aqui. E depois de tudo isso que aconteceu, depois dos mutirões, eu pude ter uma proximidade maior com as pessoas que moravam aqui e de perder aquele medo. Vi que a gente pode sim se ajudar, todo mundo se organizar. Esse espaço virou um centro de lazer e convivência para a comunidade, porque antes aqui era tudo escuro à noite, era muito mato. E agora todas as noites está tudo aceso, tem jogos de outras comunidades, pessoas de outros bairros estão vindo jogar aqui. Quando a gente aluga o espaço, esse dinheiro volta para a manutenção do próprio campo. A conquista também foi de direitos iguais. Antes, as meninas não eram respeitadas pelos meninos no futebol. Hoje, a realidade é bem diferente, né, Bianca? Era meio difícil para a gente jogar, porque a gente queria jogar e as meninas não deixavam. Aí tinha a Karina, se juntou com o povo para abrir um time de meninas e a gente pode jogar com eles. Tudo é um respeito aqui, um ao outro. As crianças ficam encantadas com o fortalecimento social, oportunidades que são criadas para o desenvolvimento de um futuro melhor. Tiago sabe que isso também depende do esforço dele. Eu estou aqui para treinar, tem que estar em bom estado na escola, não pode reprovar. Você quer ser goleiro assim, profissional? Quero estudar, treinar e ter fé que um dia eu vou conseguir. Já temos 20 atividades acontecendo, agendadas semanalmente, desde peladas, jogos de futebol, também aula de capoeira, aula de ginástica, né. Então, todo tipo de atividades e eventos acontecem aqui. Esse ponto de interação e convivência da comunidade, né. E o que é legal é esse sentimento de orgulho mesmo, sabe, de dizer, poxa, foi meu pai, foi minha mãe, meus vizinhos, né, que construíram os futeursos. Porque é ter a certeza que essa nova geração será diferente, né, através do esporte e através de todo esse trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.